Na minha frente aqui, ó, deslizamento de terra, tem umas quatro carretas lá pra baixo do buraco. Trancou tudo aqui, só por Deus que não pegou comigo. Jesus do céu, que coisa mais feia. Aí, ó, a autofista tá quebrando o canteiro central aqui, ó, pra liberar pros veículos que tão subindo. E alguns que já passaram, lá pra frente também tão quebrando pro pessoal descer, tá? Não tem previsão de liberação, tem vários carros soterrados, carreta soterrada, desmoronou todos os morros, sentido Curitiba e descendo também, tá? Então não tem previsão de liberação, tô sem sinal de telefone. Ok? A gente vê que não vem pro lado da serra, não. Já não tá subindo nem descendo. Tamo tudo preso, sem sinal no meio da serra. Várias vítimas, sim. Tristeza, cara, tristeza. E tá indo no mundo dela. Mundo dela. Foda, cara. Quero ver os caminhão conseguirem retornar aqui, cara. Não vai ser fácil. É, meus amigos, a coisa não tá fácil. Como a gente alertou no outro vídeo aí, provavelmente essas chuvas iriam se intensificar no sul do país. Infelizmente aí a gente viu o que tá acontecendo. Evitar traficar aí pela Serra da Rocinha, Serra do Rio Rastro e a Serra do Corvo Branco, com alto volume registrado e que está previsto para as próximas horas. O risco também de novos desmoronamentos é altíssimo. Se você está planejando aí descer a serra para o litoral sul de Santa Catarina, a recomendação também é reprogramar a sua viagem. Por enquanto, o nível do Rio Tubarão está baixo, mas deve subir em decorrência da chuva forte que ocorre nesse momento na nascente do rio. A Serra do Corvo Branco já bateu 350 milímetros de chuva. Também, Morro da Igreja já ultrapassa os 400 milímetros, superando o mês de maio desse ano. Uma pequena observação, o volume mais alto registrado nos últimos três dias é na cidade de Schroeder, Santa Catarina, com 467 milímetros. Então, fica aqui mais um alerta para vocês, infelizmente esses temporais trouxeram grandes problemas como vocês acompanharam aí. A gente volta a qualquer momento atualizando informações para vocês. Valeu, tenham todos um bom dia.